Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e nesse mês irei contar a história de times que fizeram o caminho contrário, podemos assim dizer. Times que venceram títulos internacionais antes mesmo de ter vencido um torneio nacional, e vale um parênteses aqui, torneios nacionais de primeira divisão. Nessa lista, alguns dos times já tinham contestado torneios nacionais, mas de divisões inferiores, então chega de enrolação que tem muito time para falar nesse vídeo. E para começar o vídeo com o pé direito, vamos mostrar que esse vídeo não vai ser composto apenas por times pequenos. No ano de 1948, o Vasco da Gama foi disputar o Campeonato Sul-Americano de Clubes, que era simplesmente o torneio precursor da famosa Copa Libertadores, e um dos inspiradores para a Champions League. Pois é, a competição foi criada pelo clube chileno do Colo Colo, junto com até então o presidente da Comebol, o também chileno, Luiz Valenzuela. O Vasco foi jogar essa competição por ser o campeão carioca de 1947, se juntando a outras sete equipes para a disputa do torneio, onde o gigante da colina saiu como vencedor, conquistando 10 dos 12 pontos possíveis, seguido pelo River Plate e pelo Nacional de Montevideo. Ele só foi conquistar o seu primeiro título nacional no ano de 1974, quando venceria o Campeonato Brasileiro. E vamos falar agora de outro gigante do futebol brasileiro, o Palmeiras, quando no ano de 1951 foi campeão da famosa e polêmica Copa Rio de 51. E antes de mais nada, não vou entrar no mérito se é mundial ou não, mas o fato aqui é que ele venceu a Copa Rio de 1951. Passando em segundo lugar em seu grupo, com Juventus, Nice e Estrela Vermelha, nas semifinais derrotou o Vasco, até na final bater a equipe italiana da Juventus. O Palmeiras só foi conquistar o seu primeiro nacional nove anos depois, em 1960, quando venceu o seu primeiro Campeonato Brasileiro. E fica a curiosidade que, sendo mundial ou não, a Copa Rio de 51 foi a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro. E reza a lenda que inspirou a criação da Cachaça 51. Continuando no Brasil, vamos falar novamente da Copa Rio, dessa vez de 1952, onde o Fluminense saiu com o título. Foi líder em seu grupo, à frente de Penharol, Sporting e Grasoper. Nas semifes, bateu Áustria-Viena. Na final, venceu a também equipe brasileira do Corinthians, sendo campeão da Copa Rio de 52, que pra uns é mundial ou pra outros não. Enfim, ele só venceria seu primeiro torneio de nível nacional, dando de 1970, quando venceu o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro só veio a surgir muitos anos depois, por isso que muitas dessas equipes brasileiras têm o título internacional antes do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar do maior do Rio, o Bangu. Brintz? Bom, o Bangu foi vencedor da International Soccer Cup de 1960, e olha, com muito estilo. Conquistou sua vaga sendo líder de seu grupo e conquistando resultados históricos, como um 4x0 na Sambdoria e um 5x1 no Sporting. Na final, bateu o Kilmarnock, time escocês, por 2x0, sendo campeão da International Soccer Cup. Mais um título que cria polêmica se é mundial ou não. Bom, de qualquer forma, seu primeiro e único torneio nacional foi o Torneio dos Campeões, que, por não ser reconhecido pela CBF, acaba perdendo um pouco do valor. Mas é o que o Bangu tem. E agora vamos para a Bolívia, falar do primeiro não brasileiro dessa lista, o Marisca Santa Cruz, equipe que tem pouco holofote lá na Bolívia. Até hoje, nunca venceu um campeonato boliviano. Mas, em 1970, o clube foi campeão da Recopa Sul-Americana de Clubes, que nada mais era do que a primeira tentativa de fazer um torneio paralelo à Copa Libertadores. E o time boliviano surpreendeu a todos e foi líder do Grupo Sul, à frente de Atlanta, União Espanhola, Deportivo Municipal e Rampla Juniors. Na finalíssima, derrotou o El Nacional, levando para casa o único, repito, único torneio internacional vencido por um time boliviano em toda a história. Vencido por uma equipe que sequer tem um campeonato boliviano. Agora, vamos diretamente para o continente africano, mais precisamente para Guiné. No ano de 1978, o Roroia Athletic foi campeão da Recopa Africana, um torneio que reunia os campeões das Copas Africanas. Mas, não me pergunte como que eles foram parar lá, já que aparentemente ele só foi campeão de um torneio nacional em 1986, quando venceu o campeonato local. E se a Recopa só reunia os campeões das taças de países africanos, não faço ideia de como eles foram se classificar sem ser campeão de uma taça africana. Mas tudo bem, fica aí a dúvida. Na temporada de 1987, o Bayer Leverkusen venceu o primeiro título de sua história. E que título? A UEFA Europa League. Na época, ainda a Copa da UEFA. Em seu caminho, passou por Áustria-Viena. Em seguida, eliminou Toulouse, Feyenoord e Barcelona. Na semis, venceu o duelo alemão contra o Werder Bremen. Para, na final, derrotar o Espanhol. Nos pênaltis. Para levar seu primeiro título, que era logo um título europeu de grande prestígio. Já em cenário nacional, ele só venceria a Copa da Alemanha em 1992-93. Que até hoje, é o seu único título de importância dentro do cenário alemão. Mesmo, atualmente, sendo um dos times mais bem estruturados do país. Vale lembrar que ele, por pouco, não venceu a Liga dos Campeões na temporada 2001-2002. Foi cair apenas na finalíssima para o poderoso Real Madrid. E mesmo sendo um vice-campeão europeu e campeão da Copa da UEFA. Ele nunca, em sua história, venceu o campeonato alemão. Enquanto equipes como o Rappi de Viena, que nem da Alemanha é, já venceu o campeonato alemão pelo menos uma vez. Ainda na Europa, em 1996, a equipe francesa do Gingamp foi uma das três vencedoras da Taça Intertoto de 1996. Um torneio que dava vaga para a Copa da UEFA daquele ano. E sim, o torneio tinha três vencedores, até 2005. Era um formato bem diferente que buscava a classificação para as competições da UEFA. Mas enfim, naquele ano, a equipe do Gingamp foi a única classificada de seu grupo, na liderança. Na semis, bateu esse time russo com esse belo nome que eu infelizmente não vou me aventurar tentando pronunciar. Em sua final, bateu outro time russo, o Rotor Volgogrado, pelo gol fora. Levando para a França a vaga e o troféu. Ele ficaria apenas com esse título em sua galeria até a temporada 2008-2009, quando seria campeão da Copa da França em cima do Rennes. E em 2014, ele repetiria esse feito, contra o mesmo Rennes, se tornando bicampeão da Copa da França. Ambas as vezes derrotando o Stade de Rennes. Ainda em 96, a equipe argentina do Lanús foi campeã da Copa Comebol de 1996. Na época em que os times ainda davam alguma importância para essa Copa. Passando por Bolívar, Guarani do Paraguai e Rosário Central. Na final, bateu o Santa Fé da Colômbia, conquistando seu primeiro título, logo um título internacional. Eles só venceriam o argentino no ano de 2007, em uma apertura bem diferente, com o pódio sendo formado por Lanús, Tigres e Banfield. Já em 99, outro argentino teve um feito semelhante ao Lanús. O Tajeres venceu a Copa Comebol de 1999, mas na época ninguém mais ligava para o campeonato. Tanto que foi a sua última edição. Eu expliquei melhor em um outro vídeo do canal, depois deem uma olhada lá. Em sua campanha, passou por Independiente Petroleiro, Paraná Clube e Deportes Concepcion. Na final, bateu o CSA, que caso vencesse, também entraria nessa lista. Mas, com alguns lances bem polêmicos, o juiz deu aquela ajudinha para os argentinos. De qualquer forma, até hoje o clube jamais venceu um campeonato nacional. Mas já eliminou o São Paulo na pré-libertadores. No ano 2000, a equipe do Celta de Vigo, que até hoje nunca venceu o torneio nacional da primeira divisão, venceu a tal da Copa Intertoto. Em sua campanha, passou por Pellister, da Macedônia, Aston Villa, da Inglaterra e na final bateu o Zenit, da Rússia, sendo campeão ao lado de Udinese e Stuttgart. Em 2003, foi a vez do Perugia, da Itália, vencer a Copa Intertoto. Passou por Allianz, Nantes e na final bateu o Wolfsburg, sendo campeão ao lado de Schalke 04 e Vídea Real. Apesar do Perugia nunca ter sido campeão nem da Copa, nem da primeira divisão, na temporada 1978-79, a equipe ficou muito conhecida por ser vice-campeã do campeonato italiano, mas sem perder nenhum jogo durante toda a sua campanha. Ainda em 2003, o Cienciano, time peruano, venceu nada menos do que a Copa Sul-Americana. E sua heróica campanha, que eu já contei um pouco melhor em outro vídeo aqui do canal, passou por Aliança Lima, Universidade Católica, Santos e Atlético Nacional, até na final derrotar nada menos que o River Plate. Vale lembrar que eles também venceram a Recopa de 2004, ao vencer o Boca Juniors, e tudo isso sem sequer uma vez ser campeão peruano. Isso dura até hoje. O curioso é que, assim como no caso do Mariscal, o único time que venceu um torneio internacional do país, jamais venceu um campeonato nacional. Em 2005, o recém-fundado Sydney chegava à Liga dos Campeões da Oceania. Os australianos lideraram seu grupo. Nas semis, passaram por um time do Vanuatu, até na final vencer o Magenta, time da Nova Caledônia, levando para casa o principal torneio da Oceania no seu primeiro ano de vida. Mas, esse não seria seu único título por muito tempo, pois na temporada 2005-06, eles seriam campeões australianos também pela primeira vez. Até porque, essa era apenas a primeira edição do campeonato australiano, ia ser bem difícil ele ser campeão de um campeonato que nem existia, mas tudo bem. Vocês entenderam. Em 2007, o também recém-fundado Weitaker United chegava na Champions League da Oceania após a desistência de um time do Vanuatu. Bem, eles surpreenderam a todos, passaram com a liderança de seu grupo e, na final, derrotaram o Bah. Isso, o Bah, time do Fiji. O Weitaker United conseguiu seu primeiro campeonato neozelandês na temporada seguinte, 2007-2008. Ainda em 2007, o Arsenal de Sarandí se prendeu a todos ao vencer a Copa Sul-Americana. Em seu caminho, seifou San Lorenzo, Goiás, Chivas Guadalajara e River Plate. Na final, venceu a América do México. Ele não parou por aí. Logo no ano seguinte, em 2008, ele venceu a Copa Suruga Bank, ao derrotar o Gamba Osaka por 1 a 0. A equipe de Sarandí só seria campeã de um torneio nacional em 2012, quando eles venceram o Clausura do Argentino. Outro acontecimento desse só viria a ocorrer em 2016, quando a Chapecoense fez aquela campanha histórica que renderia o título da Copa Sul-Americana para a Chape. Passou por Cuiabá, Independiente, Júnior de Barranquilha e San Lorenzo. Na final, ele enfrentaria a equipe do Atlético Nacional, mas, infelizmente, houve um acidente de avião que dizimou praticamente todo o elenco da Chapecoense. Em um gesto nobre, o time colombiano optou por dar o troféu à Chapecoense, que até hoje não venceu o torneio nacional, apesar de ser campeã sul-americano. Até recentemente, eles eram um dos poucos times brasileiros que podiam se orgulhar de nunca serem rebaixados, mas, infelizmente, em 2019, a Chapecoense e o Cruzeiro terminaram o campeonato como rebaixados, perdendo esse status de incaíveis. Em 2019, o Independiente Del Valle foi campeão, obviamente, da Sul-Americana. Passou por União Santa Fé, Universidade Católica, Caracas, Independiente e Corinthians. Na final, bateu o Colom, sendo campeão da Copa Sul-Americana sem nunca vencer um torneio nacional de primeira divisão. Lembrando que eles podiam ter entrado nessa lista mais cedo, em 2016, pois quase, quase venceram a Copa Libertadores da América. Em sua terceira participação, eles foram derrotados apenas na final para o Atlético Nacional. E aproveitando que falamos da vez em que quase o Del Valle chegou a essa marca, vamos citar outros times que quase conseguiram essa proeza, para finalizar o vídeo, já que está bem longo. Em 2002, o São Caetano podia entrar nessa lista, mas foi derrotado na final da Copa Libertadores para o Olímpia. Em 2010, o Goiás chegou na final da Sul-Americana, e como ele nunca venceu um torneio da elite nacional, estaria na lista, mas foi derrotado pelo Independiente da Argentina. Em 2013, a Ponte Preta surpreendeu e alcançou a final da Sul-Americana, antes de vencer quaisquer torneio nacional. Mas, infelizmente, foi derrotado pelo Lanús na finalíssima. Já pegou esse, tu és sempre, já pegou A força imensa de sua fiel torcida Que nos estádios, mundo é livre e nos fascina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina